A fazenda foi ótimo, porque a fazenda me humanizou. A fazenda me tirou aquele estigma de personagem pra eu virar persona. E drag queen você passou a ser artista? Persona, eu fiquei vigente, porque me mostrou meus valores, eu mostrei meus valores na fazenda. Como eu era, que eu levava desaforo pra cama, que eu sou aquela que é tchaca-tchaca na butchaca, escreveu, não leu, o leque comeu, entendeu? Eu não perco amigo pra não perder piada, eu sou seu amigo e amigo, piada é piada. Não, então não vem com palhaçada, não. Não faz a cachorrada comigo, que eu monto um canil também aqui, ah, não vem.